Não é porque você já foi cheio do Espírito Santo que você não vai falhar. Não é porque outras pessoas que você conhece e admira foram já cheias ou são cheias do Espírito Santo que elas não vão falhar. Até porque o nosso coração é corrupto e enganoso, nós estamos ali lutando dia e noite, ou nos inclinando, ora para as coisas da carne, ora para as coisas do Espírito. E é claro, tem dias que a gente está mais alimentado do Espírito e então o Espírito Santo vai ser aquele que vai estar no controle, na liderança das nossas emoções, na liderança das nossas decisões. Mas tem dias que algumas coisas saem do nosso controle, não é verdade? Então você sai da rotina, ou viaja, ou muda um projeto, ou tem um evento novo, algo acontece. E aí sabe qual é a tendência de acontecer? É que nós começamos a nos cobrar muito. Ou então cobrar das outras pessoas, julgando quando as pessoas erram. Ei, vamos trazer a consciência? Todos nós temos temperamentos diferentes, mas nem sempre nós vamos estar 100% sendo liderados pelo Espírito Santo. Seus próprios apóstolos não foram, os líderes bíblicos não foram, aquele que foi considerado segundo o coração de Deus, que foi Davi, não foi sempre liderado pelo Espírito Santo. Moisés não foi, Jeremias não foi, profetas não foram, bom, se eles não foram, os apóstolos não foram. E aí eu quero trazer a consciência com você, que independente do seu temperamento, independente do quanto você já tem intimidade com o Espírito Santo, isso não quer dizer que você nunca vai errar. E quando você errar, pode sim se perdoar, afinal de contas nós temos que estar nos convertendo dos nossos maus caminhos todos os dias, porque sim, já dizem em Jeremias 17, 9, que o nosso coração é desesperadamente corrupto e enganoso. Quem o conhecerá? Acaba sendo sempre insuportável, nós precisamos da temperança do Espírito Santo, nós precisamos que o controle seja dado ao Espírito Santo. Então nós estamos continuando hoje com os sublinhados comentados sobre o livro Temperamentos Transformados, do autor Tim Larrey, da editora Mundo Cristão. E eu com você hoje quero trazer a consciência de que isso aconteceu com alguns apóstolos e que pode estar acontecendo com você. E quando isso acontece de você errar e você já conhece a Jesus, já aceitou Ele como seu Senhor e Salvador, você já o convidou para fazer morada no seu coração. E quantas vezes talvez você já entregou a liderança da sua vida a Ele? Mas volta e meia, você tira das mãos dEle, quer fazer as coisas do seu jeito. Ah, eu faço isso direto. Mas como dá errado quando a gente toma as rédeas, não é verdade? Então se a gente quer que as coisas estejam sob o controle do Espírito Santo, nós precisamos dia a dia renovar o nosso entendimento. É o que diz Romanos 12,2, para a gente não se conformar com as coisas desse mundo. Veja bem, se eu entrar na forma do que eu vivo nesse mundo, do que eu vejo, do que eu ouço, do que eu sinto, o que vai acontecer? Eu vou entrar na forma que esse mundo me dita e esqueço qual é a forma espiritual, qual é. Na verdade não é uma forma, qual é a dimensão do que o Senhor tem para mim. Por isso que a Bíblia diz, para você não entrar na forma, nos moldes desse mundo, mas transformar-vos pela renovação do vosso entendimento. É o que você está fazendo aqui comigo, buscando se transformar, renovando a tua mente, renovando o teu coração, as tuas emoções, para conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não é maravilhoso isso? Saber que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Isso quer dizer que nós temos um parâmetro. Se tem algo que não é bom, que não é agradável, que pode estar longe de ser perfeito, é porque está longe da vontade de Deus, que a vontade dele é essa. Boa, perfeita e agradável, a palavra ainda diz que ela não nos acrescenta dor nem tristeza. A dor, a tristeza, as coisas ruins, elas vêm pelas nossas próprias escolhas, ou pela nossa inclinação à nossa natureza caída, nossa inclinação à carne e não ao Espírito. E quero te dizer, se você erra, não tem importância, você é normal. Os discípulos que andaram ao lado de Jesus erraram, mesmo depois de Pentecostes, mesmo depois de ter sido em cheios do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo. Então, quer dizer que está tudo bem. O que você precisa agora? Trazer de sua consciência e voltar a colocar nas mãos do Espírito Santo a liderança da sua vida. O que eu preciso fazer todos os dias. Vamos ver sobre Pedro? Pedro, olha só, depois de Pentecostes, ele teve momentos em que, sim, vários momentos, a maior parte talvez foi quando ele estava sob o controle do Espírito Santo. Tem certos cristãos, idealistas, que estabelecem padrões irreais. Sabe um padrão que é impossível manter? Como se a gente se tornasse o próprio Deus. Deus, não é assim. Não exija nesse nível sobre você mesmo. Porque senão você vai se frustrar constantemente. É mais fácil você saber que em algum momento você vai ser falho. Então, você se perdoa, se arrepende genuinamente e volta aos caminhos, volta aos princípios, volta ao Senhor. Porque o Senhor não está... Olha só, o que eu acho incrível do Senhor é que Ele não se surpreende com as nossas imaturidades. Você e eu vamos errar. Mas nós temos para onde voltar, para voltar a acertar. Nós temos para onde voltar a nossa atenção, para onde nos inclinar. Que é para as coisas do Espírito. Olha só, muita gente acaba se desanimando, deixando de trilhar o caminho do Espírito. Porque erraram e acaba jogando tudo para o alto. Não, quer saber, eu não dou conta. Não, não é assim. Está tudo certo se você errar. É só voltar novamente. Ah, o Senhor não está surpreendido com isso, não. Ele só quer que você sempre escolha em voltar para Ele. Como veremos, o Novo Testamento indica que Pedro nem sempre agiu controlado pelo Espírito. Nem mesmo depois do tempo, principalmente depois de Pentecostes, você achou que ele sempre foi liderado pelo Espírito Santo? Não. Vou ver aqui na parte sublinhada. Diz assim, Deus está interessado em todas as nossas experiências e ordena que andemos em santidade. Mas, ele não pretende castigar-nos a cada falha. Na Bíblia, o Rei Davi foi conhecido como o homem segundo o coração de Deus. Não porque fosse perfeito, mas porque ele se arrependeu depois de pecar. E voltou-se com trito para Deus, a fim de ser perdoado e restaurado a sua graça. Gente, Deus não deixou de abençoar o Rei após seus grandes pecados. Mas, ele enviou uma convicção por intermédio do profeta Natan e recebeu Davi de volta à comunhão. Olha só, quando Davi pecou, tem hora que... Quando a gente peca, a gente fica meio cego, não é verdade? Você nem se percebe. E aí, o Senhor manda alguém, um líder, um profeta, uma palavra, alguma situação que faz você voltar à comunhão. Você se perceber, como foi aqui o caso de Davi. O profeta Natan foi lá falar com Davi de forma sábia, conduzido pelo Espírito Santo. E se você for ver, até mesmo Elias sentiu-se uma vez tão deprimido, tão deprimido, que ele pediu a Deus para... Olha só, que coragem, né? Coragem de Elias. Pediu para Deus deixá-lo morrer. Olha o nível de depressão de Elias. Gente, o Senhor perdoou, perdoou esse profeta e ainda o usou de forma magnífica. O cristão não consegue escapar dos impulsos da carne. Por isso, Gálatas 5,16 insiste conosco dizendo assim, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Esse desafio não foi lançado aos incrédulos, mas ele foi lançado justamente aos crentes, aqueles que creem. Em vez de ficarmos deprimidos por causa dos nossos pecados, permitindo que a carnalidade nos afilte, devemos... Olha só, devemos, se pecarmos, recorrer imediatamente à confissão. 1 João 9 dizia assim, para fazermos isso, para confessar os pecados uns aos outros, e assim desfrutar o perdão e o esquecimento dos nossos pecados por parte de Deus. E aí quero falar com você que está me ouvindo e que fez errado, sabe que fez, já pediu perdão ao Senhor, mas você mesmo não se livra dessa culpa, você não se perdoa. É hora de se perdoar, se o Senhor, que é Deus, decidiu lançar no mar do esquecimento, como diz a palavra, que quando ele perdoa, ele joga no mar do esquecimento. Então, quem é você para não fazer o mesmo? Sabe, deixa aí, é um novo tempo, olha para frente, pede a liderança do Espírito Santo e foca em como você vai ser a partir de agora. Esquece o que passou, importa o que você vai fazer a partir de agora. E se você quer saber como aconteceu com Pedro, lá em Galatas 2 você vai poder conferir que Paulo, ele relata, ele diz assim, mas quando, porém, chegaram, olha só, ele relata que Pedro, ele estava com alguns gentios, mas quando o pessoal de Paulo chegou lá, o que acontece? Ele se afastou deles para parecer que não estava, ficou com medo de ser criticado, ficou com medo do que eles iam pensar, e o que ele fez? Se afastou dos gentios que até então ele vivia comendo junto. E o que acontece? Isso acabou ofendendo os gentios, né? Então, ele uma hora estava de um jeito, outra hora de outro. Não que Deus tenha deixado de usar Pedro, de forma alguma, tanto que ele escreveu as cartas e foi usado o tempo todo. Mas é importante a gente perceber que, mesmo cristãos amadurecidos e repletos do Espírito, precisam examinar-se sempre, todos os dias, para que não andem novamente na carne. E momentaneamente isso pode acontecer. E quando a gente se perceber, a gente tem condição o tempo todo de se arrepender, e é o que o Senhor quer que a gente se arrependa, e volte, e volte a seguir a transparência, a receber, a buscar o fruto do Espírito, que é a paciência, a mansidão, a temperança, o amor, a humildade, a benignidade, é tempo de você fazer isso agora. Fala com o Senhor, se conecta com Ele, pede perdão, e começa a converter os seus caminhos novamente para os propósitos dEle, para a tua existência, amém? Meu nome é Ellen Klein, Master Code Cristã. Um grande beijo, até o próximo áudio.